Na subida do morro me contaram Pediu o polêmico novamente Eu tô fazendo coleção, brota na minha base Mais uma ppk pra eu poder levar pro baile Eu tô colecionando tcheca, torre bote na gama É muita safada todo final de semana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu já falei que eu sou treinado na arte da putaria Sou viciado em sexo e adoro a hoje Empurra, 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 empurra nas vadias Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E por riporra e porra Toma, toma, toma Aí já era de madrugada Brotou uma safada junto com a sua prima Aí foi taca, taca, taca 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 Taca, 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 taca Soca, 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 ai droga Fogo no chavoso do bicho, sobra velão, isso mesmo, fala comigo, bicha Nova de bobeira em casa, fazendo uma fumaça só pra nós entrar no clima Ai droga, ai já era de madrugada, brotou uma safada junto com a sua prima Ai foi taca, taca, soca, 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 soca tudo nela Soca, 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 ai droga Soca, 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 soca tudo nela Soca, 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 ai droga Soca, 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 soca Soca tudo nela Soca, 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 ai droga É o Barca na Batida Tá ligado né Tava de boa no barraco do nada meu pão já toca É a bebezinha querendo minha piroca É a bebezinha querendo minha piroca Tava de boa no barraco do nada meu pão já toca É a bebezinha querendo minha piroca É a bebezinha querendo minha piroca Toma 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 Tava de boa no barraco, do nada meu pão já toca É a bebezinha querendo minha piroca É a bebezinha querendo minha piroca Tava de boa no barraco, do nada meu pão já toca É a bebezinha querendo minha piroca É a bebezinha querendo minha piroca Toma 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 Toma, 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 toma pirocada Na conversa entre as patricinhas, fui chamado de safado Quer experimentar uma transa, comigo lombrado Tu tem que se garantir, paloca é diferenciado Joga a xereca pro seu cachorro Em cima de tu, neguindade, nós fudendo na base Soca tudo com pressão, chama o teu vulgo malvadão Vai, vai, mano, rato, mede com força aqui na treta Até o moleque faixa preta vai socando na buceta Vai, vai, mano, rato, mede com força aqui na treta Até o moleque faixa preta vai socando na buceta Vai socando na buceta Vai, vai, mano, rato, chama o teu vulgo malvadão Vai socando na buceta Vai, vai, mano, rato Vai socando na buceta Vai, vai, mano, rato, chama o teu vulgo malvadão Fala o quê do beat Sacudir no recife Vai, vai, mano, rato Mede com força aqui na teta Até o moleque em faixa preta Vai socando na buceta Vai, vai, mano, rato Mede com força aqui na treta Até o moleque em faixa preta Vai socando na buceta Vai socando na buceta Vai, vai, mano, rato Chama o teu fogo malvadão Vai socando na buceta Vai, vai, mano, rato Chama o teu fogo malvadão Vai socando na buceta Vai, vai, mano, rato Chama o teu fogo malvadão Tô com ela escondido e ninguém pode saber Não grava e não posta, nós não pode aparecer Eu já te perdoei, quero te levar a sério Não liga pra fofó que eu quero você como eu quero Tu sabe que elas me querem, mas é você quem eu quero Eu quero você como eu quero E na minha linda que brota aqui no serrão E na minha linda que brota aqui no serrão E cantando com o vapor do que tava De glock, glock na mão Corre de falso a roupa, não dá ricochão no chão Ela para na pôr, para na pôr, ela para na pôr E na minha linda que brota aqui no serrão E na minha linda que brota aqui no serrão Eu quero você como eu quero E na minha linda que brota aqui no serrão E na minha linda que brota aqui no serrão Ela para na pôr, para na pôr, para na pôr, para na pôr Ela para na pôr, para na pôr, ela para na pôr Tô com ela escondido e ninguém pode saber Não grava e não posta, nós não pode aparecer Eu já te perdoei, quero te levar a sério Não liga pra fofoca, eu quero você como eu quero Tu sabe que elas me querem, mas é você quem eu quero Eu quero você como eu quero Que novinha linda que brota aqui no serrão I canta com o vapor, deseesque tava De glock, glock na mão Corre de dwa, sua upa não dá E colchão no chão, ela para na poua Ela para na poua, ela para na poua Que novinha linda que brota aqui no serrão Que novinha linda que brota aqui no serrão Cadu, 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 cadu Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Que navinha linda, que brota aqui no Serrão Que navinha linda, que brota aqui no Serrão Céia ali no beat Céia ali no beat, yeah You, 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 you Ah, é ele mesmo, é o B, é o risquinho Naquele pique, dano em um shot É o caôzinho na gestão, sem emoção Chefe um bobinho, do jeito que elas gostam De rolê na favela, perfume do mais caro Corda no pescoço e o cabelo alinhado De glock na cintura, tu viaja nisso É hoje que tu gama na postura do bandido Da gá que avista um moço com brilhante no pescoço Cabelo bem cortado e três jacaré no bolso Posturado e cheiroso, um bigode fabuloso É hoje que eu me envolvo com esse moço perigoso Ele parou de chata, vem no beco da minha casa É hoje que eu me envolvo com esse moço perigoso É hoje que eu me envolvo com esse moço perigoso É hoje que eu me envolvo com esse moço perigoso De rolê na favela, perfume do mais caro Corda no pescoço e o cabelo alinhado De glock na cintura, tu viaja nisso É hoje que tu gama na postura do bandido Da gá que avista um moço com brilhante no pescoço Cabelo bem cortado e três jacaré no bolso Posturado e cheiroso, um bigode fabuloso É hoje que eu me envolvo com esse moço perigoso Ele parou de chata, vem no beco da minha casa É hoje que eu me envolvo com esse moço perigoso É hoje que eu me envolvo com esse moço perigoso Posturado e cheiroso, um bigode fabuloso É hoje que eu me envolvo com esse moço perigoso Ele parou de chata, vem no beco da minha casa É hoje que eu me envolvo com esse moço perigoso É hoje que eu me envolvo com esse moço perigoso Luai Lupiti Eu amo, eu amo Ui, 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 ui A nova era O estrelha chegou É o Cleitinho, tá? Deve o Zé E dá o play na putaria Lancei esse aquecimento pra tu descer de levinho Pega sem e faz a fila que o clima tá gostosinho Hoje é dia de baile, eu vou ligar meu paredão Tranquila, fica à vontade, tu vai com esse amor Sobe lourinha, espécie morena Senta com os cria, senta aqui na pé Fica à vontade, sobe o borrão É o baile das estrelas que arrasta multidão Isso, isso, isso daqui contigo eu quero Isso, 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 isso Vem aqui movimentar Menina foguinha Isso daqui contigo eu quero Isso, isso, isso daqui contigo eu quero Isso, 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 isso Então faz fila, pega a senha Melhor baile de sábado é o baile da penha Então faz fila, pega a senha Melhor baile de sábado é o baile da penha Fica à vontade, sobe o borrão É o baile das estrelas que arrasta multidão Luan no beat, tá lançando só hit Sobe lourinha, espécie morena Senta com os cria, senta aqui na pé Lancei esse aquecimento pra tu descer de levinho Pega a senha e faz a fila que o clima tá gostosinho Hoje é dia de baile, eu vou ligar meu paredão Tranquila, fica à vontade, tu vai com esse amor Sobe lourinha, espécie morena Senta com os cria, senta aqui na penha Fica à vontade, sobe o borrão É o baile das estrelas que arrasta multidão Isso, isso, isso daqui contigo eu quero Isso, 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 isso Isso que move, pega Isso daqui contigo eu quero isso Menina, foquei Isso daqui contigo eu quero isso Isso, isso, isso daqui contigo eu quero isso Isso, 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 isso Então faz fila e pega a senha Melhor baile de sábado é o baile da penha Então faz fila e pega a senha Melhor baile de sábado é o baile da penha Quem tá à vontade, sobe o borrão É o baile das estrelas que arrasta multidão Luan no beat, tá lançando só hit Fica à vontade, sobe o borrão Contadorinha, desce morena Quem tá à vontade, a criança aqui na penha Pish, o coitado clima É o clima, já sabe né Pequina, vó É o malvado, no teu favorito É o que? Minha força, mãe de bala, pega Tomei a arabo comigo, foi a Netflix Ver ela sentando é a melhor coisa que existe Cenas avançadas, conteúdo proibido Faça o vídeo teu nos camarréu junto comigo Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Dá tabatinga pro mundo? Tomei a arabo comigo, foi a Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Tomei a arabo comigo, foi a Netflix Tomei a arabo comigo, foi a Netflix Ver ela sentando é a melhor coisa que existe Cenas avançadas, conteúdo proibido Vaza o vídeo teu nos camarréu junto comigo Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Tomei a arabo comigo, foi a plastic Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Tomei a arabo comigo, foi a demander Tomei a arabo comigo, foi a anabo Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Dá tabatinga pro mundo? Quente, barulhando tudo Quente no beat Acelera mais o nítico Deve a saber É o CH da CO Trabalho demais E a retrovão no beat Horro Geral na loucura, todo mundo embrasado Ela chega tirando a roupa, jogando o bundão pro É, detece, aquece, mexe Só não perde a linha É pau a noite toda, já vai repetir a caixinha Vai, 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 tira a roupa Vai, vai, tira a roupa Vai, vai, tira a roupa Tira a roupa, sua louca Vai, vai, tira a roupa Vai, tira a roupa Vai, vai, tira a roupa Tira a roupa, sua louca Fica pelado e vem beijando a minha boca Fica pelado e vem beijando a minha boca Eu tô na onda Escanqueado Vamos lá pra baixo Tira a roupa, sua louca É pau a noite toda Trovão no beat Só rachada, penso não Toma é laca, faz embocado que roupa Aceita, faz Jampia Espera uma loucura, todo mundo embrasado Ela chega tirando a roupa, jogando o bundão pro É, 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 se aquece, mexe Só não perde a linha É pau, a noite toda já vai refletir Vai, 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 tira a roupa Vai, tira a roupa, vai, vai Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Foi, 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 tira a roupa Foi, tira a roupa Foi, foi, tira a roupa Tira a roupa sua louca Fica pelado e vem beijar na minha boca Eu tô na onda escanqueado Vamo lá p'base É pau a noite toda Tira a roupa sua louca Tira a roupa sua louca É pau a noite toda, é pau a noite toda, é pau a noite toda, tira a roupa, soa louca Trovão no beat, só rachada, penso não, a tonelada Fazer bocado que bomba, aceita, barra Falou de putaria, chama nóis, porra, chama nóis Tá ligado É o CH do BO, eita É o CH da Z, ó Problema é teu Escama vai Toma é do Recife, só rajada naqueles piques Gastando as notas fui parar em outro estado, pique de chefe só ando todo trajado Glock, Glock, camuflada com a sigla do soldado, resgatei ela em um coro alagonado Chegando nela você vê não acredita, tipo uma deusa com esse bronze de fita Toma no meu degradê, desenho dos irmão metralha Vídeo no escama réus com minha glota e rajada Riz que de direita, só botada, nada, nada Eu puxo o cabelo dela e ela minhas corda de prata Toma no meu degradê, desenho dos irmão metralha Vídeo no escama réus com minha glota e rajada Riz que de direita, só botada, nada, nada Eu puxo o cabelo dela e ela minhas corda de prata Riz que de direita, só botada, nada, nada Eu puxo o cabelo dela e ela minhas corda de prata Ele mesmo é, ele mesmo é, JP no beat, o mais brabo de Recife Esse bicho é todo problemático, né boy? Brabo demais Gastando as notas fui parar em outro estado Pique de chefe só ando todo trajado Glock, Glock, camuflada com a sigla do soldado Resgatei ela em um coro alagonado Chegando nela você vê não acredita Tipo uma deusa com esse bronze de fila Toma no meu degradê, desenho dos irmão metralha Vídeo no escama réus com minha glota e rajada Riz que de direita, só botada, nada, nada Eu puxo o cabelo dela e ela minhas corda de prata Toma no meu degradê, desenho dos irmão metralha Vídeo no escama réus com minha glota e rajada Riz que de direita, só botada, nada, nada Eu puxo o cabelo dela e ela minhas corda de prata Riz que de direita, só botada, nada, nada Eu puxo o cabelo dela e ela me as corda de prata Ele mesmo, hein? Ele mesmo, hein? JP no beat O mais brabo de Recife Esse bicho é todo problemático, né, boy? Brabo demais Afuro próprio Melota da FVP Peita pra tu ver Toro o PL, mãe Na gestão aí, sem estresse É o Luiz e o nó gordo de novo É o Kendi, não goza mais de bala Todo alto da laje pegando a visão do morro Pra chegar no cargo o chefe tu tem que ser bicho solto Desde novo na favela praticando a vida errada Mas não se ilude com o sorriso que disposição não canta Rit bem novinho, mas não tô na pista à toa Terror dos alemão é o menino do coro Eu trabalho pro coro, eu não vejo o bisco alemão É só pra porco de quarental Pra porco de quarental, é só pra porco, mulher pra porco É só pra porco de quarental Pra porco de quarental, é só pra porco É só pra porco, é só pra porco de quarental É só pra porco, é só pra porco, é só pra porco de quarental O Pico não tem a casa não Na favela só tem alemão Eu trabalho pro coro e não vejo o bisco alemão É só pra porco de quarental Pra porco de quarental, é só pra porco, mulher pra porco É só pra porco de quarental, é só pra porco de quarental É só pra porco de quarental, é só pra porco de quarental O Pico não tem a casa não Aqui na javela só tem alemão Eu trabalho pro coro e não vejo o bisco alemão É só pra porco de quarental, pra porco de quarental Essa só pra porco é só pra porco É ele mesmo, é ele mesmo Eu mesmo no beat Eu sou o Pester Eu quem? Oi, Bob Tô do alto da laje pegando a fil clã do morro Pra chegar no cargo chefe tu tem que ser bicho solto Tem de novo na favela praticando a vida errada Mas não se ilude com o sorriso que disposição não planta 갖고 bem novo, mas não tô na pista toa Terrou dos alemão é os meninos do povo E eu trabalho pro Coroa e não vejo bisco alemão É só pra pouco de quarentão O que tá? Não tem a casa não Na favela só tem alemão E eu trabalho pro Coroa e não vejo bisco alemão É só pra pouco de quarentão, pra pouco de quarentão É só pra pouco, mulher, pra pouco É só pra pouco de quarentão, pra pouco de quarentão É só pra pouco de quarentão, eu trabalho por coroa e não vejo bisco alemão É só pra pouco de quarentão, pra pouco de quarentão Desculpa só, não tem a casa não, aqui na favela só tem alemão Eu trabalho por coroa e não vejo bisco alemão É só pra pouco de quarentão, pra pouco de quarentão É só pra pouco, mulher, pra pouco É ele mesmo, é ele mesmo Eu mesmo no beat, eu sou o peste É o quem? Eu sou o peste Daniel Jardim, tá de bobo É o carrozinho na gestão, sem emoção Jefe um bobinho, do jeito que elas gostam Ela desceu do Uber, de vestido em um curto Pega essa encomenda, coisa de outro mundo Já chegou, mostrando a calcinha, fiquei hipnotizada Quero todas elas, dentro do meu quarto Chegou, vem a encomenda Ela desce do Uber, de vestido curto, gostando na calcinha de renda Ela vem toda marrenta Fingindo que a santa é maconha, o maluco é uma foda violenta Ela gosta muito, eu não falo, brota Já vem, ela vem de longe, ela perde a chota O que tem? Hoje eu vou tacar nessa idiota Só de sacanagem, ela vem pra um coca O que vem? Ela gosta muito, eu não falo, brota Eu não quero, ela só aberta Minha encomenda, cinco putas no talento Chegou, vem a encomenda A desce do Uber, de vestido curto, gostando na calcinha de renda Ela vem toda marrenta Fingindo que a santa é maconha, o maluco é uma foda violenta Luai Lumpit Eu amo, eu amo Ela desceu do Uber, de vestido e de um curto Pega essa encomenda, coisa de outro mundo Já chegou, mostrando a calcinha, fiquei hipnotizada Quero todas elas, dentro do meu quarto Chegou, vem a encomenda Ela desce do Uber, de vestido curto, gostando na calcinha de renda Ela vem toda marrenta Fingindo que a santa é maconha, o maluco é uma foda violenta E vem, ela gosta muito, eu não falo, brota Já vem, ela vem de longe, ela perde a chota O que tem? Hoje eu vou tacar nessa idiota Só de sacanagem, ela vem pra um coca E vem, ela gosta muito, eu não falo, brota Eu não quero relacionamento Minha encomenda, cinco putas no talento Chegou, vem a encomenda A desce do Uber, de vestido curto, mostrando a calcinha de renda Ela vem toda marrenta Fingindo que a santa é maconha, o maluco é uma foda violenta Luai no beat Eu amo, eu amo Desacredita não, fala aqui no beat Felipe Anjo, o original Você tão maneiro, você tão legal Você vim pra cá pra sentar no pau Se tiver por longe é só avisar que o Uber é louco vai te buscar Muito escape, muito raio, muita barato em nação Muito story, muito lag, aqui é só curtição Mas o que rola no off é verdadeira diversão O mascote mandou Convoca as novinhas pra sentar, pra sentar Aqui na favelinha se quiser se jogar Hoje tem baladinha, nem precisa avisar Só vem com a protaria O mascote mandou Convoca as novinhas pra sentar, pra sentar Aqui na favelinha se quiser se jogar Hoje tem baladinha, nem precisa avisar Só vem pra protaria O mascote mandou Se quiser se jogar Só vem pra protaria O mascote mandou Se quiser se jogar Só vem pra protaria Vem pra, vem pra putaria, vem pra, vem pra putaria Se quiser se jogar, só vem pra putaria O mascote mandou, convocar as novinha pra sentar, pra sentar Aqui na favelinha, se faz joga e manda Baloquim do bim, tá escondido o recito Aqui na favelinha, se quiser te jogar Hoje tem baladinha defensiva, vem dar Vai ser tão maneiro, que é tão legal Hoje vem pra cá, pra sentar no pau Se tiver por longe, é só avisar que o beluto vai te buscar Muito escape, muito raio, muita baratinação Muito story, muito lag, aqui é só curtição Mas o que rola no off é verdadeira diversão O mascote mandou, convocar as novinha pra sentar, pra sentar Aqui na favelinha, se quiser se jogar Hoje tem baladinha, nem precisa avisar Só vem pra putaria O mascote mandou, convocar as novinha pra sentar, pra sentar Aqui na favelinha, se quiser se jogar Hoje tem baladinha, nem precisa avisar Só vem pra putaria, o mascote mandou O mascote mandou, se quiser se jogar Só vem pra putaria, o mascote mandou O mascote mandou, se quiser se jogar Só vem pra putaria, vem pra, vem pra putaria Vem pra, vem pra putaria, quem quiser se jogar Só vem pra putaria, o mascote mandou Convoca as novinha, pra sentar, pra sentar Aqui na favelinha, se quiser se jogar Hoje tem baladinha defensiva, me dá Só vem pra te dar Quem não faz acontecer, vem acontecendo